O Max passa o dia resolvendo problemas dos outros, até que o destino lhe deu a chance de resolver todos os seus problemas. Se você pudesse mudar de vida, qual você escolheria? Não, não. Eu trouxe um dinheiro que não me perdoe. Que diabos! Que diabos! Você riu algo? Você está bem? Eu não vou comer você! Trocando os Pés. Quinta nos cinemas.